Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Agora vamos aos destaques de polícia. Na madrugada desta sexta-feira, um homem de 28 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. E policiais militares também prenderam um adolescente de 17 anos na quinta-feira por tráfico de drogas na cidade de Manacapuru. E vamos também de boas notícias. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar do Amazonas comemorou a alta médica do sargento da PM, Adalberto Curintima, de 68 anos de idade. Ele que estava internado há 46 dias com Covid-19. E em um ato de solidariedade, policiais militares faz doar o sangue para o banco da Fundação Hospitalar Emoã. A ação foi realizada nesta sexta-feira com o objetivo de sensibilizar a sociedade e estimular os valores de responsabilidade social dos policiais militares. Você acompanha os detalhes de cada assunto clicando no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.